E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora ganhar o carro do cassino de primeira no GTA Online? Bora lá então pessoal, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas eu acabei de gravar hoje é dia 17 de fevereiro de 2022, o método é novo, a dica é nova e vai te ajudar a ganhar esse carro de primeira. Como que você vai fazer esse método? Você simplesmente vai na roleta e lá na roleta você vai, quando aparecer o momento que você pode girar a roleta no canto superior da sua tela, que é o mesmo momento quando o meu personagem pegar no bastão, eu vou contar um, dois. Quando ele segurar aqui no bastão, eu vou contar um, dois e vou colocar o L3 para baixo, eu vou mostrar para vocês o movimento, preste atenção aí. Vejam o controle, dedo em cima do analógico esquerdo, você vai puxar ele para baixo e soltar, simples assim. Quando que você vai fazer isso? No momento que você contar um, dois, aí analógico esquerdo para baixo, puxa e solta, perfeito? Vamos lá então, vamos girar a roleta então, meu personagem, assim que ele pegar no bastão, um, dois, analógico esquerdo para baixo e solta, bem rápido, conforme vocês viram. Também, se você quiser esperar aparecer lá em cima escrito, pode girar, é o momento que você coloca o L3 para baixo, fechou? Pegou no bastão, um, dois, gira a roleta. Simples assim, pessoal, vai parar em cima do carro e eu consegui ganhar esse carro, aliás, esse não, o outro, né? Eu ganhei duas vezes na mesma live, eu ganhei primeiro o carro que eu não queria antes da atualização e depois que teve atualização na outra conta, eu fui lá e girei utilizando o mesmo método. Reparem só o momento da live. Vou falar um, dois, um, dois, gira a roleta. Um mau gosto tremendo. Ganhei o carro, ganhei o carro, ganhei o carro. Muito top, né, pessoal? Então, isso foi ao vivo, eu ganhei o carro duas vezes na mesma live. Mostrando antes da atualização, como você pegaria, contando um, dois, depois que seu personagem pega no bastão. E depois, trocando de personagem, eu ganhei o carro novo, já na atualização nova. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da dica do vídeo. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Tchau, 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 tchau!